Diário de bordo, de 2 de julho de 2023, domingo. Ainda estou aqui no meu escritório, aqui na redação do Cultura Alternativa em Brasília e na quarta-feira parto, se tiver vaga não vou, porque eu viajo por benefício, para Lisboa e enfim, vamos ver para onde irei, tem muitos festivais de música na Europa, devo rodar pelo menos uns 5 países e vamos ver com calma como é que vai ser essa viagem. Cartão Nômade, eu fiz um cartão que você paga 1,01 de IOF para passar os seus reais para se transformar em dólar e lá você não paga para mudar de dólar para euro. É uma conversão com 0%, mas você paga 1,80 no dinheiro que eu botei para utilizar o cartão Mastercard, é um cartão que chama-se NOMAD, M-O-N-O-M-A-D. Foi muito fácil de fazer, você preenche pela internet e quanto mais dinheiro você tiver, menos taxa você vai pagar, porque você vai estar utilizando o cartão. E é assim, né? Geralmente, quem tem mais renda consegue melhorar suas taxas de serviço em sistemas bancários. Pedintes, hoje eu vi uma senhora, foi espetacular a forma e a atitude dela, tomar um café, que hoje é um café Três Corações, nessa Starbucks, garrafinha da Starbucks. Uma coisa interessante que eu queria informar para vocês, eu agora estou correndo assim, ó, levando uma garrafa de água na mão, a da Starbucks do lado, fazendo muitos exercícios com os braços, o batimento aumentou e a minha saúde deve melhorar muito. Estou correndo, andando muito, fazendo mil exercícios diariamente. Continuando o diário de bordo, então ela veio me pedir dinheiro e ela pediu da seguinte forma, o senhor tem um emprego para mim na sua casa? Não. E na sua fazenda? Não. E na sua empresa? Não. Será que o senhor poderia me ajudar, que eu estou desempregada? Eu achei simplesmente fantástico a forma como ela pediu, cortei-se e me encantou. Você entende? Naquela hora eu estava sem um troco para dar, mas eu fiquei encantado com ela. Parabéns a ela pela criatividade e por não agredir as pessoas ao pedir algum dinheiro para ajudar a sua vida. Mané. Mané é um mercado que se chama mercado, a vírgula, alguma coisa assim. Aqui em Brasília com cerca de, com mais de 10 restaurantes e você recebe um cartão, você cadastra seu CPF, recebe um cartão e ao solicitar qualquer produto para o garçom, você pode estar solicitando um produto que pode vir de qualquer um dos 10 restaurantes. Eu achei simplesmente fantástico. Mané, fomos dois dias seguidos ao Mané, eu e Agnes Adosso Mili, editora do Portal, e foi uma curtição total. Ah, o Fluminense, o Fluminense é um time ímpar, não é? Ele conseguiu ser o futebol mais bonito, talvez, até do mundo, e o pior ao mesmo tempo. E o seu técnico parece que não consegue enxergar essas coisas. Ele tem uma deficiência financeira grande, então ele só pode contratar jogadores em final de carreira, ou então de segunda categoria, alguma coisa assim. Infelizmente, não é? Não está como o seu rival, que tem, está nadando em dinheiro, dispensa técnicos, paga multa recisória e tal. E nós estamos aqui sofrendo com o Fluminense e torcendo muito para o Botafogo, porque a gente quer ver outras camisas na rua, além do rival do Fluminense, não é? Porque o Brasil é composto de muitos times de futebol. Então eu acho que é digno que outros clubes, como por exemplo o Botafogo, o Cruzeiro, o Atlético Paranaense, tenham também suas camisas utilizadas por seus torcedores. Eu comprei um casaco, vou viajar com ele, com o símbolo do Fluminense. Eu sei que na Europa está quente, mas muitas vezes no avião o comandante bota a temperatura assim, de uma forma que você quase congela. Então vamos ver como é que vai ser essa questão toda e a tristeza do Fluminense. Agora, não é culpa, na minha visão, de quem é profissional do Fluminense, porque eles estão se autodesvalorizando. O técnico do Fluminense foi preterido para a seleção brasileira e agora está assim, e preterido para a décima divisão, não é? E não sei como é que ele vai resolver essa situação. O caráter no futebol. Eu li uma matéria outro dia, e essa semana foi o que aconteceu, que o técnico do Botafogo, que não merece ser citado o nome dele, tinha saído de um time que está liderando o torneio brasileiro, porque o Cristiano Ronaldo ligou e o dinheiro pesou mais alto. O Voivoda, do Fortaleza, parece que foi contactado por grandes clubes brasileiros oferecendo mais dinheiro para ele, e ele não saiu do Fortaleza. Então é interessante isso, você avaliar essa questão. Eu prefiro a linha de conduta do Voivoda. E eu, se fosse um presidente de um clube, raramente contrataria esse senhor do Botafogo, porque eu contrato ele e de repente eu sei que se oferecerem mais ele sai. E contrataria com certeza o Voivoda, que demonstrou um caráter e uma personalidade incríveis. Sei que muita gente vai discordar de mim, mas é assim que eu penso, acho que o Voivoda tem um caráter inigualável. E finalmente eu sou membro de uma academia unique em Brasília. Eu frequento a do Parque da Cidade, mas hoje tive a chance de ir na Docia e sentir-me num hotel cinco estrelas. E eu que vou viajar como se fosse um Homeless. Homeless é mendigo a expressão nos Estados Unidos, porque eu não sei se eu embarco. Nem para São Paulo eu sei se eu embarco. Tem que ter vaga no avião. E, por exemplo, eu já decidi que para um voo de nove horas, como é São Paulo-Lisboa, se eu for no meio de uma sequência de cadeiras, eu acho que eu não vou, vou no outro dia adiando, adiando. Então, a Onyxia, diferente disso, é cinco estrelas. Eu fiquei impressionado, assim, com a classe, o luxo da Onyxia. Vale a pena você conferir essa academia em Brasília, você que é de Brasília. É, o custo é uns seiscentos, acho que por mês. Mas, quem sabe, vale a pena você entrar para essa academia e se sentir um ser humano digno de primeira categoria. Mas, sempre para isso, você tem que arcar com custos. E eu estou viajando, não como ser humano de segunda categoria, mas por benefício, pagando muito menos, não é, do que o normal. Muito, muito menos. Sabe, e espero que dê tudo certo. Devo passar por vários países da Europa, enfim. Meu nome é Anand Rao, eu sou editor-chefe do grupo de comunicação Cultura Alternativa, que tem um site que existe há mais de 11 anos, que é o culturalternativa.com.br. E a TV também, hospedada no YouTube, youtube.com.br tv.culturaalternativa. O nosso Facebook é facebook.com.br portal culturaalternativa. E o nosso Instagram é instagram.com.br culturaalternativa. Fique conosco que, diariamente, eu estaria fazendo o Diário de Bordo. E, a partir de hoje, o Diário de Bordo sai em dois Instagrams, nos nossos dois Instagrams, inclusive no meu, pessoa física, que é arroba.nandrao.br, no Instagram do Cultura, no Facebook do Cultura, e também no YouTube, na TV Cultura Alternativa. Também no nosso site. Vai sair em tudo e uma matéria especial no nosso site. Valeu, pessoal. Grande abraço e amanhã eu volto.